Vamos lá, porque é o seguinte, polêmica do fim de semana número 1, Eduardo Leite. Eduardo Leite. Você viu, Eduardo? Não, pra começar, você viu que rolou Rod Stewart e Ivete Sangalo juntos? Não, não vi isso. Isso aconteceu, inclusive eles chegaram a cantar juntos e o Eduardo Leite, ele foi nesse show. Ele está sendo aí, está rolando essa polêmica, né, porque ele gravou o vídeo com o namorado, acho que é o namorado dele, o primeiro damo do Rio Grande, eu não sei como é que fala, tipo... Mas não existe, eu acho que não existe essa denominação, nossa sociedade heteronormativa não permite. É, e aí ele foi lá com o namorado dele, né, assistiu o Rod Stewart e a Ivete, e a Veveta, e aí ele está sendo arduamente criticado, porque está tendo essa situação de calamidade no Rio Grande do Sul, está todo mundo, nossa, meu Deus, como é que ele poderia ter ido, que é absurdo. E aí eu até entendo, porque a gente, a gente aqui, o que a gente mais faz na vida é criticar a Janja, né? A gente não criticou a Janja, tipo, umas 500 vezes, por exemplo, no Carnaval, agora também, quando ela foi pra Índia, que estava rolando no Carnaval também, quando rolou a tragédia aqui em São Paulo, que ela foi pra Bahia, e aí agora está rolando essa polêmica do Eduardo Leite. Porém, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque, primeiro, é comparável a Janja? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A minha opinião é o seguinte, velho, por um lado, se eu ia falar, ah, o cara não pode ir num show porque ele é governador, é claro que ele pode ir num show, é claro que ele pode se divertir, o governador também é um ser humano. Porém, e aqui está o ponto, que pra mim é uma das coisas mais importantes até, do porquê que a política brasileira não decola de uma vez, não vira uma coisa boa, uma coisa virtuosa. Uma pessoa na oposição executiva, vamos lá, um deputado, um deputado, ele tem muito mais a função de apontar o dedo e mostrar um problema, de fiscalizar o poder executivo, de apresentar ali ideias e projetos pra mudança, do que de fato executar alguma coisa. Aqui no Brasil a gente tem a emenda que o cara executa ali, mas isso é um nada perto do papel do cara. Então, muitos políticos estão acostumados com a vida política de um deputado, que é alguém que pode no meio de uma calamidade, num show, não tem problema. Quando você é o chefe do executivo, não, você não pode. Não, você não pode. Ah, mas peraí, o cara não pode curtir um show. Não, você não pode, velho. Se o seu estado está passando por um momento calamitoso, você não pode ter vídeo se divertindo com seu namorado, você não pode. Isso faz parte do espírito do teu cargo. Você tem a chave do cofre na mão. Existe aquela famosa frase, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. É a mesma coisa. Você não pode, estando ligado ao executivo, ter esse tipo de atitude. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estava vindo no caminho agora com um grande amigo nosso, Kaique Bandeira. Você conhece o Kaique Bandeira? Grande Kaique. Grande Kaique Bandeira. A gente estava conversando sobre os Lusíadas. Nossa, que papo. Segunda de manhã. A gente sempre conversa sobre essas coisas. E o fato é o seguinte. Você sabe que um povo, uma sociedade, ela não se sustenta somente pela técnica. Vou dar uma de Renan aqui. Eu que sou um tecnicista, um progressista nesse sentido. Uma sociedade não se sustenta só pela técnica e pelo avanço pragmático das coisas que lhe dão mais conforto. Uma sociedade, as bases dela, as fundações dela, os pilares de uma sociedade estão muitas vezes ligados ao que ela tem como propósito místico. É louco. Então, você pega, por exemplo, o que é a Ilíada e a Odisseia? Você já ouviu falar desse nome? Ilíada e Odisseia. Na tua cabeça eu sei que já está aí. Eu já ouvi falar. A Ilíada, ela conta os últimos dez meses. O último mês, se não me engano, da Guerra de Troia. E a Odisseia conta a história de Odisseu, que é um herói de guerra, voltando para a sua casa. O que é a Ilíada e Odisseia? Se não me engano, foram escritas por Homero. Homero pegou uma série de contos, não. Pegou todas essas tradições orais já altamente conhecidas pelas pessoas e transformou num grande épico. Transformou numa grande epopeia. Por que isso é importante? Para solidificar o propósito daquela sociedade. Para solidificar o porquê que você não vai pegar e falar assim, ah, vou jogar só esse lixo na rua aqui. Não, eu não vou jogar esse lixo na rua. Porque eu sou parte de uma sociedade que é virtuosa e que não joga lixo na rua. Ah, um papelzinho de bala não vai fazer diferença. Se todo mundo pensar assim, vai poluir o rio. Então, não, eu quero fazer o contrário. Eu quero pensar assim, eu vou fazer a minha parte. Isso faz parte de você fazer parte de uma grande sociedade. Se você pega, por exemplo, você tem a Elia da Odisseia, que é a história da Guerra de Troia e do retorno de Odisseu para casa. Depois, você tem, aí que tá, aqui essa é uma epopeia natural que se chama, né? Uma epopeia natural é aquela que ela já existia antes do livro existir. O livro é basicamente um extrato do que já existe naquela sociedade. Você tem uma ideia, aí depois, beleza, você tem a história grega e tal, depois você tem o Império Romano. E você teve o Imperador, é Imperador? Acho que foi o Imperador, né? O Augusto. O Augusto basicamente diz o seguinte, por que a gente não tem uma grande epopeia? Por que que nós, romanos, que já copiamos tantas coisas dos gregos, não é mesmo? Se você pensar, os deuses romanos são deuses gregos aperfeiçoados. Os deuses, por exemplo, se você pegar Zeus, na cultura romana é Júpiter. Inclusive, o planeta Júpiter chama Júpiter por causa da mitologia romana. A diferença das mitologias é que a mitologia romana, ela aperfeiçoa os deuses gregos. Os deuses gregos, eles são muito mais próximos da humanidade. Eles são muito mais próximos das imperfeições, dos desejos, das paixões, das discordâncias das sociedades humanas, do que as deidades romanas. Inclusive, só mais uma curiosidade sobre isso. Quando você pega, por exemplo, a Guerra dos Titãs. O que que é a Guerra dos Titãs? É a Guerra dos Deuses do Olimpo contra os Titãs. Os Titãs, eles são anteriores aos deuses. Os Titãs, eles são muito mais etéreos. Eles são muito mais ligados a fenômenos naturais que são imutáveis. Do que, de fato, as deidades do Olimpo, que são os deuses muito mais ligados à humanidade. E quando você tem a Guerra dos Titãs, você tem ali o Zeus, que é um filho de um titã. Então, ele é um deus. E ele organiza os deuses do Olimpo para fazer uma rebelião contra os titãs. E eles ganham. O que que isso significa, se você interpretar isso, da mitologia para o ser humano? Isso significa que as humanidades, muitas vezes, elas podem vencer as forças naturais. A influência humana, ela pode modificar a natureza. Aquilo que parece etéreo. Você pegar a própria história da agricultura, que é a história de todas as grandes sociedades modernas. Nós só nos tornamos grandes civilizações por causa do domínio da agricultura. Se você parar para pensar, é o ser humano. São os deuses do Olimpo, vamos chamar assim, lutando, entre aspas, contra as forças etéreas da natureza e modificando elas. Então, quando você leva isso para Roma, eles aperfeiçoam seus deuses. Então, os deuses romanos, eles são, entre aspas, superiores aos deuses gregos, porque eles são muito mais aperfeiçoáveis, vamos chamar assim. E aí, o imperador Augusto falou assim, por que a gente não tem uma grande epopeia? E, se não me engano, ele contratou um grande, não é poeta que se fala na hora, tem o teu nome agora. Ele contratou o Virgílio, tá? E o Virgílio escreveu a Eneida, que é de Eneias. Qual é a história de Eneida? A Eneida é o Eneias, um herói grego, que ele vence a guerra, volta para casa, e depois ele vai a Roma e ele vai fundando várias, várias cidades até chegar em Roma. E em Roma, eles misturam a mitologia do Romulo e Remo com o Eneias e tem ali o grande surgimento de Roma. Só uma curiosidade também sobre a Eneida. O Virgílio, no final da obra, ele estava muito doente e ele não conseguiu terminar a obra, ele morreu antes. Ele sabia que ele ia morrer. Quando ele estava nos seus últimos dias, ele falou, eu quero que queimem a minha obra. Por que eu quero que queimem a minha obra? Porque tem muita coisa para aperfeiçoar. Aí o Augusto olhou aquela obra e falou, não, beleza, vamos queimar sim, vamos queimar sim. E não queimaram, claro. Ele morreu e eles pegaram e transformaram a Eneida nesse grande poema épico romano. E por que isso foi importante para os romanos? Para ter a solidificação do propósito da tua sociedade. Os Lusíadas, e aí agora nós vamos trazer para os Lusíadas. É a mesma coisa. Os Lusíadas contam basicamente, você já ouviu falar de... Você teve que estudar isso para o vestibular, muito provavelmente, que é o Camões. Ele basicamente escreveu os Lusíadas contando a epopeia do Vasco da Gama, que ele teve que passar pelo Cabo das Tormentas, que você tem todos os contos épicos. Você já deve ter ouvido falar de Inês, do Velho do Rasteiro, não sei o que lá. E por que isso foi importante? Para solidificar a cultura portuguesa. Qual língua nós falamos? Nós estamos nessa live aqui falando qual língua? Falando a língua portuguesa. Por que a gente se interessa tanto por Ilíada, por Odisseia, pelos... Ah, e os espartanos, ah, e os não sei o que lá. A gente se interessa tanto por Império Romano. Você já pensou no Império Romano hoje? Pois é. E a gente se interessa tão pouco pela nossa própria cultura. Isso eu estou falando da cultura lusitana. Inclusive os Lusíadas se chamam Lusíadas para não dar o aspecto heróico a um herói só, que é o Vasco da Gama, mas dar para o povo. É uma sensação coletiva de missão. Este povo é um povo virtuoso. Beleza. Por que que nós, e isso faz parte do que é ser brasileiro, por que que nós brasileiros somos tão assim? Por que que um governador do Rio Grande do Sul se sente à vontade para ir num show durante um período de calamidade do seu estado? Muito por conta dessa falta de propósito, dessa falta de base que a nossa sociedade tem. Isso é verdade. Quando você pega, por exemplo, o livro do... Do... Caramba, o pai do Chico Buarque de Holanda. Como era o nome dele mesmo? É o... Caramba, velho. Ai, ele fala do homem cordial, raízes do Brasil. Como é o nome do... Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, ele fala justamente sobre isso também. Nós somos um povo muito miscigenado, a gente deveria ter muito orgulho disso, mas é um povo miscigenado que não tem orgulho da sua cultura, não tem orgulho das suas origens, não tem orgulho, não tem propósito de como o povo progredir. Então a gente sempre lembra que quando a gente está se regozijando da coisa pública, a gente o está não para fazer bem para o seu povo, mas para fazer bem para si próprio. Esse é o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda que de fato é o que a gente é. A gente acha que a gente chegando numa posição de destaque, no poder público, a gente tem que usar essa posição de destaque para o nosso próprio conforto. Isso, cara, é um absurdo e isso faz com que essas derivadas, como ele ir no show, etc., se tornem coisas muito mais importantes, como por exemplo a corrupção do PT. Você fala, meu, olha onde eu fui, velho, olha lá. O que tem a ver o Ilíada Odisseia com Eneida, com Lusíadas, com o cara com o namorado no show da Ivete, com a corrupção do PT? Tem a ver isso, velho. Nós não temos uma base sólida do que nós somos enquanto povo. Então nós somos um povo que a gente vota por conveniência, a gente vende o nosso voto. A gente não se preocupa em ter um representante legítimo que represente o que a gente é enquanto sociedade, mas sim alguém que, como representante, vai me trazer alguma vantagem individual. E a gente fica nesse jogo. A gente acostumou a entender que é do jogo, é do game, uma pessoa se regozijar um pouquinho ali do poder que ela tem. Você imagina o seguinte, imagina que um governante japonês fosse visto num show durante um período de calamidade da sua região. Esse cara ia ter tanta vergonha, cara, que muito provavelmente a família dele ia ter que convencer ele a não se suicidar. Essa é a verdade. E o que a gente tem nesse caso? Eu não quero meter o pau no... Como é o nome dele mesmo? No Eduardo Leite. A minha crítica não é individual ao Eduardo Leite. Provavelmente agora ele está contratando algum assessor de imprensa com o nosso dinheiro para passar um pano para isso. E a gente não vai progredir enquanto a gente não entender isso. E aí voltando a minha conversa com o Kaique. Eu estava conversando com o Kaique e o Kaique falou uma coisa que é verdade. Ele falou, cara, a gente precisava de um Lusíadas para nós. Talvez a gente precisasse de uma grande epopeia dos heróis brasileiros. Do próprio Pedro Álvares Cabral, do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, dos bandeirantes. A gente queima estátua de bandeirante, irmão. A gente queima estátua de bandeirante, brother. Entendeu? Como é que um povo que queima estátua dos seus grandes heróis vai cobrar de um governante que não vá num show num momento de calamidade? Como é que a gente vai... Acabei de dar a notícia de que a defesa civil de São Paulo está sem dinheiro. Como é que a gente como povo vai exigir que Brasília não roube a gente se a gente está queimando estátua do Barbagato, cara? Você entende como tem relação isso? E eu vou te falar que eu demorei para entender isso. Eu tenho hoje 37 anos. Eu vou te dizer que até os meus 23, eu não entendia isso. Para mim, isso era tudo uma grande besteira. Se alguém, para mim, nos meus 20 e poucos anos, fala assim, cara, o Brasil precisa de uma grande epopeia? Eu falo, cala a boca, velho. Que besteira. Hoje eu já falo, não, é verdade, cara. Talvez isso seja uma reflexão que a gente tenha que fazer. Chega de viagem. Passei muito tempo nisso. Cara, deixa eu falar. Existe agora uma grande briga para interrompe ou não interrompe o Arthur. porque metade das pessoas achou isso chatíssimo e a outra metade achou muito legal. Bom, cara, é assim. Essa live é uma live cheia de surpresas, assim como o Brasil. Eu posso te inundar de notícias más ou eu posso fazer essas viagens e colocar na sua segunda-feira de almoço. O seu almoço de segunda-feira é um pouco de cultura. Você sabia de tudo isso? Seja sincero, você sabia? Você sabia o que era a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas? Você sabia o porquê dessas coisas? Isso é importante a gente saber. É o que eu estou falando. Às vezes a gente acha essas coisas chatas, que a gente está muito ligado ao pragmatismo. Tá, qual o próximo projeto de lei que vai passar? Tá, cara, às vezes a gente precisa entender um pouco o espírito das coisas que estão por trás disso. Entenda isso, entenda isso. Que, aliás, um dos livros que fundou a nossa república e fala muito disso, chama O Espírito das Leis de Montesquieu. Pois é.